Finalmente nós tiramos o dente da Aline. Foi. Não. Deixa eu ver. Foi. Eu tô filmando, não vai lá não. Tem que colocar uma coisa pra você. Não. Deixa eu ver. Eu tô te ouvindo. Tá, a Aline não tirou o dente dela. Ela vai tirar agora. Ela é muito strong. Vamos ver, vamos ver. Ah! 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tira o dedo. Nossa, que lindo. É rancor agora. Sim! Olha aqui, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que? É vídeo? Olha aqui, gente. Ah, não, Aline. O que você quer? O que você quer? O que você quer ver? Ai, Aline. Ai, Lucas. Quer ver o vídeo? Oi, Gabriel. Tem que botar aqui, Gabriel. O que você está fazendo aqui, Gabriel? Hum. O que foi? Eu fui lá, só pra ver o meu dente. E aí? Olha. Ah, quebrou. Oi. Como é que o dente quebra? Ai, meu Deus. Você é dente velho? Eu acho que... Não. Põe lá. Não tinha blood. Tá, põe lá. E tinha...